Olá, vocês devem estar se perguntando por que eu fui caçar de cuidar desse projetinho de capiroto de novo. Bom, vocês já viram os números desse canal? Pois é, né? Estou precisando de um trabalho e me chamaram novamente. Então aqui estamos, bora cuidar desse estrupício. Mais uma vez, porque caso você não saiba, eu já cuidei dessa criança outras vezes. Mentira, é aqui. Não, é aqui. E sim, vamos começar do primeiro ato, porque tem muita coisa nova no jogo e vamos conferir juntos. Parou. É facinho. Tá bem, já estou chegando. Olha como eu sou... Eu ouvi o áudio no zap e já estou aqui, meninas. Já cheguei aqui, que eu sou muito eficiente, tá? No meu trabalho. Espero que paguem bem, porque já sabemos que essa criança não é lá tão normal, digamos assim. E esse início já dá pra ver que é novo, né? Ai, tinha umas coisas no elevador, deixa eu ver. É, galera, nunca mais voltaremos pra casa a partir daqui. Não é essa casa... Opa, quase que eu ia na casa dos outros. Dá pra eu xeretar as coisas dos vizinhos? O que é isso? Vocês viram ali o 80... Esse elevador tá meio quebrado, né? Ainda bem que eu desci 99. Andar 99, a gente sai fora. A gente tem que achar o apartamento 10. Ela falou que era o 10. Esse é o 8. Nossa, lixo aqui não, velho. Tem que descer com lixo. Lá pra lixeira, todo prédio tem. Ah, o apartamento dele é bonitinho, né? Tem até um vazio de planta na porta. Vamos pegar aqui a chave. Mas pera aí. A mãe deixou o moleque sozinho e falou, ó... Cuida lá daquela criança que eu deixei sozinha lá em casa. Quanto tempo? Noitinho. É hora de dormir. É isso que você acha? É, tá na hora de viver. Oi, Adri. Sentiu minha falta? Por que você tá fazendo essa caixa? Você não lembra de mim? Que saudade que eu senti desse neném. Mentira, eu não senti nada, não. Ah, fiz cesta. Não gostou muito, não. Cesta. Esse trupicinho. Ai, que bonitinho. É pra eu pegar a mamadeira dele na geladeira. Então, ó, na mesinha aqui. Com o apartadinho que eu vou pegar a sua boboteira, hein? Mano. Minha nossa. Vou ter pesadinha com esse moleque de novo. Vamos conferir todas as atualizações. Tem umas frutas aqui, ó, criança. Tem que comer uma fruta. É, menino. Tem que comer uma fruta. Vamos caçar uma comida saudável pra ele? Pão? Pão não, né? Acho que ele não tem idade suficiente pra comer pão. Cadê os dentinhos? Deixa eu ver se tem dentinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oh. Ih, não tem dentinho. Não tem dentinho. Fica aqui. Fica aqui, moleque. Já volto. Ó, sua mãe colocou umas pinturas novas aqui no apartamento. Não era assim, não. Eu acho. Tô lembrada muito bem, não. Umas artes, assim, né? Uma coisa moderna. Achei meio brega, tá? O que que é isso? Presente do médico? Tem umas mamadeiras aqui diferentes. Ai, essa daqui é de imã. Você lembra do médico? Gostou? Ele gostou. Caraca, que doideira. Moleque tá flutuando. Literalmente. Oh, não chora, não. Não chora, não. Você não vai acordar os vizinhos. Fica aqui, ó. Vamos pegar mais um. Ai, tem várias. Essa daqui com fumaça. Eita. Moleque tá pôde. Tá saindo até verde. Ei, moleque. Peidorreiro. A carinha dele de safada. É peidorreiro. A cara de peidorreiro. Quem peidou, tá com a mão amarela. Deixa eu ver. Ih, foi tu. Várias mamadeiras aí, ó. O médico te mandou de presente. Gostou? Tá. Pra eu pegar a mamadeira, né? Mas eu não sei se eu quero dar mamadeira pro moleque, não. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos variar esse cardápio, né? Acho que já tá na hora de uma introdução alimentar. Tem aqui uns livros de receita. Cozinhando por fraldas. Não veja a comida. Não ouça a comida. Não fale da comida. Muito interessante esses livros. Ai, tem uns desenhinhos aqui. Ai, que bonitinho. Foi você que fez esses desenhos aqui, neném? Foi você que fez? Esses desenhos aqui, foi tu? Olha. Olha que bonitinho. Ó, fica aqui esperando. Ah, ovo. Ovo é legal, hein? Dá pra cozinhar. Que é bem o ovo. Mas tá tudo bem. Parece que não perdeu nenhum. Vamos botar pra cozinhar um ovinho cozido pra ficar o quê? Maromba, entendeu? Rico em proteína. Pode começar a malhar já, viu, neném? Você tá muito molenga. Tá parecendo eu, ó. Os... Não fica assim, não. Moleque, você tá muito assustador agora. Vamos ficar mais bonitinho. Assim, isso. Ai. Não, quer saber? Aqui, assim, ó. Ele achou divertido. Quase que o moleque foi pra lixer. Você viu? Ai, que... Ele gostou. Oi, neném. Ah! Aligeira, sugadora. Muito bom. Quer ouvir, neném? Não gostou muito, não. Não gostou dessa brincadeira. Ouviu? Aniversário do neném. Parabéns. Os ovos são infinitos. Ô, neném não gostou. Tá bom. Vou dar a mamadeira do neném. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Você tem que ser saudável. Tem que comer um tomate. Ai, neném. Um queijinho. Um queijinho, então. Um queijinho. Eu adoro a cara dele. Agora, pepino. Pepino é saudável. Tomate. Criança tem que comer bem. Aqui, ó. Direito pra crescer forte. Gostou do tomate, não, neném? E não gostou do tomate. E tá no forno. Dá pra botar uma criança no forno? Cadê a criança? Ele não achou ruim, não, hein? Cogumelo é saudável, por exemplo. Tá feliz ainda, galera. Ele achou divertido botar ele aqui. Não façam isso em casa. Prato. Desculpa. Eu quebrei sem querer. Eu só queria colocar um prato. Meu Deus, eu sou muito forte. Mano, eu só queria pegar um prato pra fazer um lanche. Vamos fazer um sanduíche? Vamos reaproveitar esse aqui que tá no chão. Tá limpinho. Vamos reaproveitar esse aqui. Uai, gente. É o pão. O queijo. Tá com uma mortadela. Eita, não tô conseguindo fazer o sanduíche, não. Vai de mamadeira mesmo, que é mais fácil. A mãe deixou pronta. E que fato? Ai, meu Deus. O que é isso? Olha a velocidade que funcionou essa mamadeira. Meu Deus do céu, criança. Tá até verde. Vamos trocar essa fralda. Tá até verde. Saiu fumaça verde do menino. Cadê a fralda? Ah, cadê a fralda aqui, ó? Espero que essa... Criança? Bebê? O senhor amarelinho? Ah, pronto. Vamos deixar isso aqui pegar o menino de vó... Menino, eu jurava que eu tinha te deixado ali no banheiro. Meu Deus do céu. Acontece, né? Minha cabeça não tá funcionando muito bem mesmo. Aqui, ó. Vamos botar a fralda. Vou botar a fralda. Vou tentar tocar a fralda. Aí. Agora, neném, tá cheiroso. Tá não, né? Que eu só troquei a fralda. Literalmente. Eu não limpei, não. Não sou paga pra isso. Na verdade, sou. Mas... Funcionou. Não foge, seu corinho. Eu tô na hora de dormir. Por causa da hora de me ver. Vou ficar aqui no Burst. Ó. Não deita assim, não? Que é um pouco assustador. Minha nossa, não me olha assim. Ai, meu Deus. Tá, quer deitar assim. Vamos ler historinha. Olha aqui os desenhos, galera. A mãe dele chama ele de pequeno príncipe. É príncipe, é. E essa peça aqui? Peça do rei? Aí tem os bichinhos. Os bichinhos parecem que tem cara de triste. Olha. Mano, os bichinhos estão com cara de triste. O coelho nem tanto. Mas os outros, olha isso. Tadinho do carneirinho, o gatinho. Eles são da raça tadinho. Olha, tadinhos. Gatinho, coelhinho, carneirinho. Fazem barulhinho bonitinho. Tá, tem que achar o livro de história. Deve ser esse daqui, né? O príncipe e o gato. É a primeira história. Olha o patinho. Quer o patinho? Quer dormir com o patinho? Não quer. Quer historinha. Vou ler historinha. Vou sentar aqui. Para ler pro neném. O príncipe e o gato. Cruzando o mar em terras distantes com estrelas sombrias no alto. O príncipe dormiu bem. Até um gato acordar de sobressão. Encontrei um jardim secreto. Disse o gato com muita emoção. Animados correram para fora. Exploradores na escuridão. Ao pequeno príncipe. Aquele não é calvo. Na história ele não é calvo. Eles atravessaram o portão dourado do jardim. Veja as belas árvores. Eles andaram pela bonita trilha de pés. Veja as flores coloridas. Eles passaram pela fabulosa fonte. Veja a água dançante. Veja, veja, veja. Mas o príncipe não gostou do jardim. E as árvores ele derrubou. Ficou um pouco chocada. Ele mandou prender esse neném aí. Arrancou as flores. Agarrou arbustos e todas as folhas. Ele tirou. Meu Deus do céu. O desmatador é ele. Ele arruinou tudo por diversão. E eu não terminei de ler. Por que você fechou o livro na minha casa? E o gato ficou triste de ter levado o príncipe lá pra fora. Que o príncipe destruiu tudo. Né, pequeno príncipe? Será que essa história é sua? Hum? Pequeno calvo. Bom, deixa, moleque, já apagou. Então vamos nessa, né? Tá na hora da minha novela. Tá tudo certo. Vamos esperar os pais da criança, né? Chegar. Enquanto isso eu vou assistir aqui minha novela. Vamos sentar aqui. Ah, tô passando propaganda. Torradeira, 4 mil. Ficaram com soninho. Cadê os pais desse menino que não chega? Eita, acordou. Acordou. Já tô indo. Ô, neném, quer um tomate? Vamos levar um tomate pra ver se acalma a criança. Eita, quem que abriu a porta? Foi tu. Moleque? Moleque, tu virou uma pelúcia. Que brindinho. Ele tem uma pelúcia dele mesmo. Cê está. Yes. Moleque, cadê tu? Ai, Mildo. Onde é que esse menino foi se enfiar? Precisa da chave correta. A chave dos segredos. Ó, ó. Tava aqui dentro. Tava nada escondido. Será que ele tá aqui em cima mesmo? Ah, galera, tá uma máquina de lavar aqui. O que que acontece se eu botar ele na máquina? Neve, uma raridade em julho depois de uma primavera tão agradável. Ela começou quando eu aceitei este emprego. Mas eu não sou a primeira. Eles estão comigo. A noite caiu no primeiro dia e as horas se arrastaram. Mesmo assim, cuidamos da criança. Cuidamos quem? Esse gravador aqui que tá... Ai, eu vou descer como londas e nuvens passaram o que? Nas paredes? Ah, o pecado de olhos tão inocentes, claros como cristal. Compreendidos pelos ignorantes e sábios igualmente. Mais preciosos do que jovens. Mais relaxantes do que música. Mais terríveis do que amor. E enquanto eu caí, eu soube que o bebê de amarelo havia aberto seu manto esfarrapado. E só Deus não veria meu lamento. Quem foi que gravou isso aqui? Essas gravações aqui eu achei muito... Muito convidativas. Não, moleque, tu tá aí em cima. Não, não é possível que ele se trancou lá em cima, né? Vamos ver se tá... Aqui tá trancado. Amiga, você tá aí? Oxe, eu passei por tu e nem te vi. Ô, moleque, como é que você desceu aqui? Sabe, sei lá. Essas crianças de hoje em dia tá cada dia mais desperta. Abriu a porta sozinha e desceu o escado sozinha. Olha. Aí, velho. Aí. Tá na hora de dormir. Não, é na hora de dormir. Ah, ele quer a pelúcia certa. Pelúcia certa entre carneiro, coelho. E o gato é o gato, né? O da história. Toma aqui, ó. Tu quer isso daqui? A carinha dele. Ah, tem que ser bonitinho. Assim, bem pouquinho. Boa noite. Agora eu quero ver o que tem aqui. Aproveitar que o moleque dormiu. Vou investigar essa casa aqui. Já quero ir embora. Tá meio escuro aqui. Não tem luz nesse lugar. Tava falando pra eu ir assistir TV. Mas, mano, o que que é isso? Ah, é por isso que esse pai deixou a criança sozinha. O quadro parece incompleto. Bom, não tenho nada com isso. Cada um com seus problemas. Deixa eu assistir minha novela. Aproveitar enquanto esse projetinho de capiroto tá dormindo. Que eu posso assistir minha novela em paz. Que barulho foi isso? Ô, moleque. Tu abriu a porta. Tá dormindo. Quem que abriu a porta? Sai fora, brother. Sai fora, irmão. Tá fechado ainda. Ok. Deixa eu correr antes que abram de novo. Se esse espírito tá muito engraçadinho. Vou assistir minha novela. Dá pra trocar de canal? Só fica passando propaganda. Ai, acho que foi. Ah, de novo. Tá na propaganda. Tá me dando os olhos. Será que os pais desse moleque chegam hoje? Segunda noite. Os pais devem até chegar. Não sei. Eu capotei. Tamo na segunda noite. Olha, olha. Não é engraçado? Eu te disse pra não fazer isso. Não é engraçado, criança. Não é engraçado. Vai. Cadê, nenê? Cadê, nenê? Cadê? Cadê? Alimente o bebê. Ah! Você tá assistindo esse. O que você tá assistindo aí? As aventuras do coelhinho muito assustado. Tadinho. Por que você tá rindo com essa cara de psicopatinha? Vendo o coelhinho muito assustado. Oh, o pochetinho de psicopatinha? Melhor dar mamadeira pra essa criança. É, eu teguei a mamadeira, né? Eu vou fazer tudo o que você pede. Pode deixar. Um cruzinho. Vou chegar aqui, ó. Aí ele assistiu lá o coelhinho muito assustado. E aí, ó. Vou pegar a mamadeira da criança. Vamos tentar comer saudável hoje, neném? Vamos comer um domate? Que é muito rico em vitaminas. Por que eu tô lá na mochila da criança? Tá, vamos dar a mamadeira. Não foi eu que fechei. Também não foi eu que fechei isso. Ô, moleque. Isso não tem graça, moleque. Abre a porta. Tô trancada aqui. Como que eu faço? Cadê a mamadeira? Cadê a mamadeira? Tava aqui. Achei. A mamadeira tá flutuando. Que coisa, né? Que coisa. Bom, para de graça. Já te falei que não pode mexer com esses negócios de magia. Você não tem idade pra isso ainda. Você acha engraçado, né? Que eu vou ter que trocar essa fralda fedida agora. Vamos lá, moleque. Tu fica aí. Se eu virar as costas e tu sumir, eu vou pregar um tomate na sua testa. Ó. Ah, tá aí ainda. Ó, ó. Ah. Ó. Aí. Ó. Ah, pronto. Agora a fralda corra. Fralda. Não é hora de ver TV. Fralda. Meu Deus. A fralda botou um chapéuzinho de cozinheiro. Fralda. Fralda. Volta aqui. Fralda. Fralda. O que é isso? Não sei o que é pior. A fralda do moleque ou o moleque. Fralda. Volta. Volta aqui. Volta aqui. Ah. Peguei. 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 Em emergência, quebra o vidro. Aí tem uma chupeta aqui, né? Com símbolo de ritual, né? Que essa criança precisa ser exorcizada. Ah, a fralda do neném. A fralda do neném. Ai, tô com o neném. Olha o neném. Olha o neném. Moleque? Moleque, tava aqui agora. Vocês viram? Eu não tô doida, né? O olho dele ficou diferente, assim? Moleque. Tu não brinca com esses três de magia, não. Já falei pra tu que não pode mexer com isso. Isso aqui é o quarto dos seus pais? Uai. Isso aqui são uns fios? Tem umas ferramentas aqui. Bizarro, hein? Acho que os pais do moleque abandonaram ele. E eu também abandonaram ele. Mas eu preciso muito desse trabalho. Hora de viver. Vamos levar as estalinhas? Vamos levar as estalinhas? Ah, agora o príncipe é a coelha. Tadinho coelhinho com cara de medo. Que dó, véi. Quando a coelha veio visitar, o príncipe disse. Hora de brincar. Mas seus grandes olhos vermelhos a assustaram. E ela não quis ficar. Rápido, para a saída. A coelhinha saltou. O príncipe correu atrás dela e gritou. Ela precisa ser detida. Ah! Não gostou da historinha? Calma, moleque. Sabia que você tinha essa força toda, não. Calma, calma. Ele quer a pelúcia. Ih, mal. Fiquei curiosa agora para terminar a história. Posso continuar? Pronto. Já tem sua pelúcia aí. Moleque mimado. Por corredores escuros, ele a perseguiu. Pula, pula, pula. Uma corrida incessante e fútil. Pula, pula, pula. De um lado para o outro do palácio. Dentro e fora do espaço útil. Pula, pula, pula. Tadinho do coelhinho. Olha o carinha dele. O príncipe não alcançou. Seu coração cheio de ira. A coelha fugiu pela porta e sumiu da sua mira. O príncipe gritou. Preciso de amigos. Mas agora, outro amiguinho. Eu te trarei mais. Fique calmo. Respondeu a mãe com carinho. Acho que não pode ficar trazendo bichinho para essa criança, não. Os bichinhos, olha como sai com as carinhas tristes. Olha que dó. Tá, já tá lá com o coelho. Capotou. Deixa eu ver minha novela, né? Posso ficar em paz? Acho que posso. Aí tem a caixa de brinquedo aqui, ó. Olha, tem vários brinquedos. Acho que tem uns brinquedos diferentes, né? Pera, eu posso deixar tudo jogado também? Os pais dele arrumam depois. Ué, na hora que eu ia assistir minha novela, começaram a tocar a campainha. Olá? Gente! É a torradeira que eu tava vendo nos comerciais. É a torradeira dos meus sonhos. Eu ganhei. Alguém me trouxe de presente. Pera aí, esse bicho tava na porta. São dois agora aqui. Pera aí, o coelho que tava na cama da moleque. O que que tá acontecendo aqui? Cadê o outro? O outro bicho. Cadê? Minha nossa, deixa eu fechar esse trem aqui. Gente, tinha dois desse aqui. O outro sumiu agora. Ai, tá aqui na porta. Que engraçado. Eu achei que você tava aqui. Que coisa, não? Esses brinquedos. Acho que eu preciso guardar todos. Pronto. Então, faltou o coelho. Vou levar de volta pro moleque. Deve ter vindo aí, né? Pra tomar uma água. Moleque já tá grandinho mesmo. Tá grandinho. Bom, gostei muito do meu presente. Não sei quem me deu. Eu acho que é pra mim. Espero que não seja pros pais do moleque. Porque eu já vou abrir. Ah, não é pra mim não, galera. Tá escrito aqui que é pros pais do moleque. Não é pra eu usar agora, não. Bom, assistir TV, né? Fazer o quê? Deixa isso com ele aí. Depois eu levo lá pra ele. Não tá chorando? Coisa boa. Aproveitar. Tá aparecendo... Que que é isso? Já que é esse tal de skip de toilet? Que trem é esse? Bom, não sei. Capotei de novo. E vamos para a noite 3. Boa noite. Bons sonhos. Eu lhe mostrarei os meus sonhos. Gostaram da minha dublagem da criança? Oi, neném. A tia chegou. Cadê neném? Neném? Criança? O que é isso? O que é isso, gente? Deve ser... Deve ser alguma tempestade. Moleque, você tá bem aí? Tá chovendo muito lá fora, eu acho. Essas janelas da sua casa não... Não abre. A tia chegou. A tia chegou. Boa noite. Bons sonhos. Já tá deitadinho? Deixa aí, né? Hora de dormir. Hum, eu cheguei com uma fominha. Cadê a torradeira? Eles já devem ter testado. Acho que eu já posso usar, né? Aqui. A lixeira. Tá aqui a caixa, ó. Já abriram. Ou seja, eu posso usar, né? Essa torradeira. Onde é que... Será que eles guardam? Ah, tá aqui, gente. A torradeira 4000. Uma das maiores torradeiras de todos os tempos. Vamos lá. Pãozinho. E eu vou querer com dois queijos. Dois queijos. Daí... É bom demais isso aqui. Nós bota um tomate que é pra ele derreter junto com o queijo. Vira uma peticinha isso aqui, ó. Faltou só um orégano. Esse povo não tem tempero em casa. Ah, tem um tempero ali, ó. Botar um orégano. Daí nós vem o quê? O cucumelinho. Ah, vou pôr tudo que eu tenho direito, fi. Vou evitar que aqui é open food. Botar dois presuntos também. Um presunto, dois presuntos. Por que não? Tá tudo livre. Aí nós fecha aqui, ó. Ih, vou fazer torradia. Ai, que del... Meu Deus do céu! Acho que queimou. Oh, não. Oh, não. Me alimente. Me alimente. Me alimente. Me alimente. Eita, que eu esqueci de dar a mamadeira do moleque. Alimente o bebê, seu monstro. Calma aí. Ai. Tá com fome. Eu ia fazer um sanduíche pro neném. Um ovo? Aceita um ovo? Acho que tem que ser a mamadeira. Tá tudo livre. Cresceu essa geladeira, né? Trocaram por uma geladeira maior. Que pena que tá bem vazia. Moleque, tu já tá aí. Eu peguei pra você a mamadeira. Que isso? Procura-se cuidadora de bebês. Procura-se babar. Procura-se babar. É que tem vários papéis assim. Se eu já aceitei o trabalho. Bom, acho que não foi tão fácil encontrar uma babá pra essa criança. Sabemos muito bem o porquê. Eu não consigo pegar mamadeira. Será que... Ai, eu acho que eu tenho que fazer um caminho diferente. Isso daqui é um labirinto, galera. Mais uma coisa nova aí no jogo. Tem um frango aqui do nada. Tô dentro de um freezer gigante. E essa mão aqui? Uma pizza velha, congelada. E... Tá. Já vim por aqui antes. Mano, preciso pegar a babadeira pro neném. Ai, consegui! Neném, já tô voltando com a sua babadeira. Hum... Que delícia. Criança? Criança, cadê tu? Ah, a porta. Tá estranha essa porta. Pera. Como que eu vim parar no nove? Cortamento do neném. Oi, não precisa ficar brava assim. Demorei muito. Aqui, essa babadeira. Toma. Meu Deus, criança. Ai... Isso. Amigo, amigo. Não precisa disso, né? Ah, como sempre, né? Acabo de tomar mamadeira. Eu tô achando que você é intolerante à lactose, hein, neném? Tem que falar que só os pais do povo ficar tomando essa babadeira, não, hein? Vamos trocar isso aí. Fez um estrago. Como? Mano, essa cena ficou ainda mais assustadora. Bebê, calma, bebê, calma. Ai, meu Deus. Eu tenho que quebrar o vidro. Ai, ai. Não. Como que eu vou conseguir? Por aqui, por aqui. Rápido, rápido, rápido. A gente tem que quebrar o vidro de emergência que tinha no quarto dos pais. Ah! Não. Vai, vai, vai. Quebra, quebra. Consegui. Cadê? 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 Criança? Tu tá aí, criança? Aqui, tô assim pra você. Ai, neném, calminho. Ai. Ai, isso. Tem que enfiar a estreia na boca dele, não tirar nunca mais. Vamos dormir. Tá tudo tranquilo. Isso aqui eu limpo depois. Essa sujeira aqui, tudo certo. Bebê? Bebê? Bebê tá na hora de dormir, o que que é isso? O príncipe e o carneiro. Quer que eu leia mais uma história? Patu, tá pouco escuro aqui. Gente, mas não era pro neném ficar calmo com essa chupeta? Nem isso funcionou. Moleque, para de flutuar, você tá me assustando. Hora de dormir, não é hora de ficar mexendo com esses trens de magia, não. Cadê? Você quer que lê pra você? Vamos pro Bêncio. Isso, hora de neném. Endemoniado. Mimi. Isso. Nossa, seu berço tá um pouquinho sujo, hein? Seus pais têm que chamar uma faxineira, porque eu não sou paga pra isso, não. Deixa eu pegar a historinha. Não é hora da história ainda? Coloque a pelúcia certa no berço. Bom, bebê exigente. Já foi o gato, já foi o coelho. Então, hora do caneirinho. Olha a carinha dele. Que dó. Que dó dessa pelúcia. Olha o zoinho dele brilhando. Mano, dá muita dó da pelúcia, véi. Ai, que dó, mané. Ai, que risadinha bonitinha, né? Nem parece que é, né, do tinhoso. Vamos ler uma história aqui pro neném. Ai, olha a carinha do caneirinho. Estava frio no palácio. A lua brilhava lá fora. O vento soprou e soprou. Não, as cortinas estão abertas agora. O pequeno príncipe estava na cama e não conseguia adormecer. Ele chamou a sua mãe. Chame meu carneiro, por favor. Ache meu carneiro, por favor. Estou com sede, disse o príncipe. O carneiro pegou uma bebida. Estou sujo, disse o príncipe. O carneiro trocou as roupas dele. Estou cansado, disse o príncipe. Deixem-me contar você. Um, dois, três. Só mais uma coisa, disse o príncipe, antes de eu adormecer. Ele abriu seus grandes olhos vermelhos e virou-se pro carneiro ver. Junte-se a mim nos meus sonhos. Fique para sempre na minha mente. Obediente, o carneiro avançou, consumido pelo terror à sua frente. Meu Deus. O que você fez com esses... Que susto, Aurora. Galera, Aurora pulou na hora. Meu Deus, que susto. Bebê? Eu estou saindo. Mas a areia não faz isso comigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Moleque? Mano, mano. Está muito doideira essa atualização. Segundo ato. Parece meio mofado aqui, né? Estava assim, não. Menina, o seu apartamento está todo esquisito. Onde está o bebê? Ninguém limpou essa sujeira? Desde a última vez que eu vim aqui. Gente, está muito sujo esse apartamento. Parece que foi abandonado. Real, deixaram a criança sozinha aqui. Moleque, cadê tu? Está tudo rachado. Olha as escadas. O estado disso. Precisa de uma reforma urgente. Está no quarto. Ai, meu Deus. Coelhinho correu. O que é isso, velho? O que é isso, moleque? Eu vim cuidar de tu. É assim que você me trata? Coelhinho, foge. Ai, é para eu seguir o coelho branco. Estou me sentindo Alice agora. Coelhinho, onde você está indo? Me espera. Ele entrou no elevador. Me espera, coelhinho. É para a gente descer? Então vamos. Onde você está indo? Eu posso confiar em você. Espero que sim. Vamos fugir desse moleque esquisito. Rápido, para a saída. A coelhinha pulou. Procura-se babá. Vários anúncios. É, não estava fácil achar babá para esse moleque. Ai, o que é isso? Meu Deus do céu. Acho que o bebê acabou com o elevador. Com nós dois aqui dentro. Coelhinho. Ah, não acredito que a gente pegue o elevador e vai parar no mesmo lugar. Era só o que me faltava. Onde você está indo? Que lugar é esse? A gente está em outro lugar. Onde que o coelho foi? Perdi o coelho. 500... Ah! Oh, não! Coelhinho! Me dá essa chave aqui, moleque! Ah, menino. Precisando apanhar. Me dá essa chave. Vou botar de caixa. Meu Deus do céu. Cadê o moleque? Cadê? Oh, só tem uma melancia. Eu quero uma melancia. Cadê? O neném tem que comer saudável. Não está comendo saudável. Por isso que está esquisito esse jeito. Olha, está fazendo a hora que eu ver a cara. Eu preciso pegar essa chave, moleque! Onde é que está o menino? Ah! Me dá essa chave agora! Não consigo, velho! Tá, vamos investigar. Que apartamento é esse que eu vim parar? Isso é um cacto? Parece um ovo verde? Tô amei aqui. O desenho do coelhinho assustado. Tadinho do coelhinho assustado. Ele gosta de assistir isso. Que bizarro. Alguém aqui gosta muito de música, né? Você gosta? Vamos colocar uma musiquinha pra tocar? Você gosta dessa? O que é isso? Tem uns rabisco bizarro aqui. Olha, tem mais um. Será que é pra juntar? Isso é uma partitura de piano. Tem um piano aqui. Ah, acho que é pra gente juntar isso daqui. Acho que eu me lembro disso. Temos que juntar... Precisamos das outras partes. Aqui tem várias encomendas. Parece que a pessoa que mora aqui... Não vem aqui há muito tempo. Mais uma parte. É, dá pra ver. Mais um pedaço. E acho que esse é o último pedaço, não? Não é música de piano? Ah, isso daqui não faz parte da partitura. Esse apartamento é de algum músico. Prêmio de melhor álbum de estreia. Esse prêmio tá virado de cabeça pra baixo. Mas quer dizer melhor uso de cor em música? Melhor uso de cor em música. Nossa, que banheiro bonito. Nossa, galera. Olha que banheiro bonito. Nossa, senhor. Vamos dar descarga. É. Tá crescendo um mato aqui. Já faz um tempo que quem mora aqui não entra aqui, né? Esse vidro tá meio quebrado. Ainda falta um pedaço da partitura. Achei. Acho que é isso. The King's Lullaby. Vamos tocar. Vamos ver se isso vai acalmar a criança. Aqui, pra você. Olha como eu toco bem. Ah, gostou dele. Meu Deus. O que foi isso? O que é isso? Interruptor secreto? Uma passagem secreta. Isso também tá diferente. Eu lembro que tinha uma passagem secreta, mas eu acho que não era assim. Comentem aqui quais foram as diferenças que vocês já viram nessa atualização. O que é isso, mano? Vai ser preciso derrubar, tá? Eu preciso achar algo pra derrubar. Martelo. Isso dá. O que é isso? São aqueles desenhos bizarros que eu vi no apartamento do moleque. Naquele lugar secreto do apartamento. Oi. Oi. O que é isso? Eu preciso colocar o disco. Eu preciso desse disco. Acho que eu tenho que colocar lá no toca disco. Ah! Que susto. Aqui. Aqui, aqui. Gostou da música? Gostou? Me dá essa chave aqui. Ele nunca me dá. Me dá. Me dá. E essa música você gostou? Ah! Então você gostou. Me dá isso aqui. Isso não é brinquedo de criança. Isso não é brinquedo. Onde que isso aqui abria mesmo? Ah! Onde tava o coelho? Aqui! Coelheio! Me espera. Chamar o elevador. De preferência, um que funciona. Ó, tem uma encomenda aqui. Queria abrir. Oh, oh! Não tem energia. A gente tinha que ter achado um elevador que funcionasse, mas eu acho que não tinha outra opção. Tá sem energia. Meu Deus, o moleque tá ali. Olá. Ele pegou o coelho! Não, ele pegou o coelho. Solta o coelho, moleque. Não tem... Olha assim! E vou falar com a sua mãe. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ali tem... Isso é elevador? O que é isso? Saída de emergência? Não sei. Ah, isso aqui é de negócio de energia. Sala de energia. Sala de energia. Tá, tá, tá. Como funciona isso? Eu nunca mexi com esses trens de energia. Acho que eu preciso botar isso aqui. Fusível. Aí funciona. Vai funcionar? Puxa alavanca, hein? Cuidado. Não funcionou. Ah, aqui tá faltando fusível também. Tá, acho que aqui é fusível azul. Aqui já tá. Temos que achar fusível rosa. Onde que tá? Tem uma peça de xadrez. Os fusíveis ali! C, dois, C... Ah, não consigo pegar. C, dois. Consigo! Eu preciso de uma moeda pra isso funcionar. Tá. Uma moeda, uma moeda. Bota a moeda. É o C, dois. É preciso disso. Obrigada. Coloca o rosa aqui. Boa, boa. Fecha. Agora vai funcionar. Não! Sai daí, moleque trevido! Solta esse negócio. Ah, meu du do céu. Ele tirou o outro. Vamos colocar de novo. E rápido! Tu solta isso aí. Tu não pega esse... Moleque trevido! Ai, galera. Ele pegou o rosa. Você é muito trevido. Ainda bem que tem bastante moeda aqui. De novo. Tu não vai roubar meus fusíveis, não. Será que eu tenho que vir rápido? Não! Como que eu vou impedir esse moleque, tá? Pensa, Xeori. Pensa. Eu vou te prender em algum lugar. Não tem como. É um bebê do capiroto, né? Acho que é essa porta que ele conseguiria abrir. Ai, aqui tem um lugar com um candeado. Galera, eu tinha visto um código aqui, ó. Aqui. Nesse armário. 17. Mas acho que eu preciso de dois números. Leishman. Leishman não é o nome do médico? Ou eu tô doida? Tu quer um saguadinho? Aí, um saguadinho pra tu, nenê. Vai acalmar o nenê. Ele gostou! Ele gostou do saguadinho! Vou dar outro pra ele. Ai, que gracinha. O que é isso? A4 e A1. Vou pegar um desse A4. Não faço ideia do que é. Ai, acho que é um chocolate pro nenê. Ele gostou! Que bonitinho! Bonitinho nada. Tá, é 17... Não sei qual que é a ordem. Mas a gente precisa achar outro número. Aqui tem um número. 43, nunca adiado. Acho que pode ser isso. Mas qual que vem na frente? Eu não faço ideia. Vamos tentar 17, 43. Não é esse. Então é o contrário. 43, 17. E... Boa! Posso trancar o moleque aqui? Agora o turno vai me atrapalhar mais. Adeus! Ah, foi. Por enquanto. Tá, o rosa ainda tá aqui. Rápido, antes que ele volta. Deixar aqui e... Ele tá... Ele tá aqui nessa câmera. Energia reativada. A gente precisa achar o elevador. Rápido! Não! Ele voltou! Ai, 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 ai. Cadê o elevador? Não vai embora. Eu vou sim. Eu vou sim. Você não sabe tratar bem as suas babá. Vamos, coelho! Ah, meu Deus do céu. Agora tem que esperar o elevador. Tá apenas atrás de mim. Meu Deus! Meu Deus! Socorro! O coelho foi pra lá! Segue o coelho. Segue o coelho. Cadê o coelho? Coelho, coelho. Me espera! Ah, não! Chave, chave, chave. Ai, eu não peguei a chave. Chave! Não tem escapatório? Mentira, tem sim. Meu Deus! Um milhão de chave. Calma. É verde. Rápido! Verde e de flor. Rocha. Eu vi, eu vi essa chave aqui. Rápido! Ai, que nervoso! Socorro! Abre, abre! Elevador! Esse elevador não vem. É melhor eu correr por aqui. Coelho, me espera! Me espera, coelhinho! Tô me sentindo muito Alice no País das Maravilhas. Quer dizer, de maravilha não tem nada. Ai, tchau, moleque! Adeus! Fica com Deus! Tá precisando de Deus, tá afastado de Deus, moleque. A saída. Não me deixe sozinho. Fique aqui, fique para sempre. Dorme livre. Falou! Coelho. O que a gente faz? Ah, pronto. Voltamos. Pelo menos tá tranquilo aí, ó. Ouvindo uma música, tá tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Até a caixa de brinquedo. Pegar mamadeira na geladeira. Só tem isso mesmo? Vai ter que ser esse negócio aqui. Pô, outro nenê alimentadinho. Ih, é claro. Tava esperando por essa já. Vamos trocar. Ó, tu não foge não, hein? Ah, pronto. Tá fazendo hora caber a cara de novo. Aqui, moleque. Pronto. Tá trocadinho. Ih, vamos dormir. Voltou. Pegar mamadeira na geladeira. Por que tem uma chave aqui? Acho que essa chave pode ser útil. Logo mais. Tô mamadeira. Será que tem algum lugar aqui que eu possa... Tá, aqui é uma chave diferente. Tem um elevador aqui dentro da... Ué, vou entrar, por que não? Pra onde isso vai me levar? Não sei se foi uma boa ideia entrar aqui. Acho que não foi uma boa ideia. Tá um pouquinho pior agora tudo. Calma. A chave mudou? Ela agora tá quebrada. A chave tá quebrada. Coloque o bebê na cama. Aqui eu não consigo abrir ainda. E esse elevador eu consigo usar? Eu consegui entrar de novo. Isso tudo é novo, tá? Isso não tinha no jogo antes. A gente voltou, galera. Calma. Eu acho que eu preciso dessa chave pra alguma coisa. Tá trancado. Agora temos dois mundos. Dois universos paralelos de neném. Acho que é isso. Então vem aqui, vai dele. Deu a mamadeira. Vamos levar pro fraudário. Vamos... Opa, é pra esse lado agora. Ai, meu Deus. Pronto, troquei. E agora? Alimentar de novo. Tá. Vamos de novo. Troquei o neném. E... Voltou de novo. Tá. Ok. Bom. E se eu pegar essa chave e entrar no elevador? Talvez seja útil naquele outro mundo. O elevador me leva pra um universo paralelo. Um mundo paralelo. A chave quebrou na minha mão. Não é a chave. Tenho que levar ele pra cama, tá? Nesse universo esquisito. Vamos levar ele pra cama. Tudo pra alegrar o neném. Nem quer ir pra cama. E nem na cama. Pronto. Saí e fechar a porta agora mesmo. Adeus. de TV no sofá. Esse é o universo certo, será? Ai, gente. Não gostei muito dessa programação. Eita, moleque. Não te botei na cama agora. Desculpe. Minha cabeça não tá funcionando muito bem. Tá. Agora a chave tá quebrada. E aqui também tá mandando eu fazer as coisas tudo de novo. Isso é um enigma, né? Que onça. E se eu desligar a música? A chave tá quebrada. Pensa, Shelby. O que fazer? Ah! Agora que eu vi que tem uma chave aqui no quarto dele. Essa chave abre aqui. A chave de coração. Tá no outro universo. Elevador, elevador, elevador. Mas a chave tinha quebrado quando eu subi. A não ser que eu suba pela escada. Talvez a porta lá vai tá aberta. Que doideira, véi. Ficou muito legal isso. Tá, eu nem sei se é isso ainda. Mas tem umas atualizações muito maneiras nesse jogo já. Galera, é isso. Ai, agora aqui tá aberto. Que viagem. Que viagem. Muito doido. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah lá. É o desenho do príncipe da historinha. Que é o neném mesmo, só que ele não calvo. Ele, quando tomou minoxidil. Tem umas coisas aqui. Camila. Tem um nome aqui, ó. Camila. Tá tudo ao contrário. Sai fora, filho. Deixa eu vazar. Não vá. Ah, mas eu vou sim. Eu vou sim. Não vem atrás de mim. Minha nossa. Aqui tá descada. Era melhor eu levar. Ai, sai fora. Eu quero ir embora. Como assim? Isso aqui não é mais a saída. Tinha a placa de saída. Onde que eu tô? Eu só quero ir embora. Tá, de novo não. Leve o bebê pra cama. Ele é um menino cansado. Menino cansado. Eu que tô cansada de você, moleque. Vão dormir. E esses números? 0, 0, 5, 0, 0, 8, 0, 0, 3. Parece número de ônibus da minha cidade. É por aqui? Acho que é, né? Vamos lá, moleque. Tem que levar o neném pra cama. Onde é que é a cama? 0, 19, 18. Que número é esse? Ah lá. Quarto do neném aqui, ó. Quarto do neném. Seu quarto tá diferente, né, moleque? Tá aqui. Dorme. Descanse em paz. Que eu tô vazando. Como que eu vou embora? A porta fechou. Ah, não. Não, não. De novo não. Que loop infinito. De novo. Acho que eu errei um pouco a amelha. Pronto. E se eu voltar pelo mesmo lugar? Fecha a porta. Já levei ele pra cama. A saída. Leve o bebê pra cama. Eu levei pra cama. Mime aí, neném. Mime. Para de bolhar com essa cara. Que esquisito. Não é por aqui que eu tenho que ir? Uh-oh. Não é por aqui, galera. Fechou de novo. Não. Ah, não. De novo não. O que é isso? Tá com um X? O que é isso? Tá diferente isso aí. Mais uma vez. Moleque, se você não dormir dessa vez, eu desisto você, tá? Mais uma vez aí, ó. Agora o X tá aqui de novo. Que bizarro. O que é isso? Pronto. Tá na cama, neném. Agora, tchau de novo. Adeus. Bebê pra cama. Agora é pra eu assistir TV. O que é isso? Mano, que bizarro. Vamos. Eu só quero assistir TV. Ah. A TV. Que viagem, véi. O que que tá rolando? Sai fora. Sai fora. Acho que eu tenho que desviar das TVs. Com licença, TV. Dá licença que eu preciso passar. Ah. Sai. Corre da TV. Ai. Sai fora. Quero ir embora. Quero ir embora. Quero ir embora. Desvia. Desvia. Ui. Que horror. Que bizarro. Isso tudo é novo, galera. Não lembra de nada de socorro. Meu dom moleque virou uma TV. Cabeça de TV. KBGT. Ele é um menino muito cansado. Não vou levar pra cama, não. E consegue sozinho. Que isso? Véi. Véi, eu tô ficando tonta. Coelho, calma. Véi, que doideira isso aqui. Isso tá muito doido. Coelho, mistério. Ai, não. Ai, eu vou cair pra baixo. Quer dizer, pro lado. Coelho, mistério. Eu não consigo ir. Pera aí se eu passar por aqui. Ah, não. Ai, eu caí. Pro lado. Eu caí. Ah, véi. De novo. Ele é um menino muito cansado. Não é no... No des... No des... Aqui. Não, pera. Onde que eu tô? Isso aqui são coisas dele. Olha o quadro dele. Pior que doideira essa arte aqui, hein. Eu teria um quadro desse. Da hora. Não, sai fora. Vai que atrai. Dorme livre. 1987. 7. 1, 5, 0, 0, 0, 0. Tá doideira. Esses números não fazem o menor sentido. Ah, pronto. Fiquei trancada. Tem vários olhinhos. Sai fora. Eu só quero ir embora na paz. Me deixe em paz. Eu cuidei tão bem de você, neném. E é assim que tu me trata. Vem. Olha ele com o coelhinho. Dá pra eu entrar aqui? Que doido. Que doido isso. É a historinha. O coelhinho. O coelhinho. Cadê o coelho? Ai, que tanto de porta. Eu não aguento. Abre. Os brinquedos. Já falei pra ele guardar esses brinquedos. Direito. Que isso? Tô no mesmo lugar? Não, pera. Tá tudo... Que isso? Parece que eu só tô dando voltas. O teste não tá abrindo. Ai, o porta do quarto dele. Onde que eu tô? Ah, o porta do quarto dele quebra. Vem. Que labirinto bizarro isso aqui. Eita. Moleque, desce daí. Se sua mãe vê isso, ela... Nunca mais me contrata. Tomara. Isso não tem graça. Isso não tem... Você não faz isso com a tia mais. Então vai ficar de castigo. Ai, meu Deus. Pra levar tu pra cama. Tu fica aí, hein. Hora de dormir. Chega de magia. Mexi com esses treinos de magia. Ai, que isso, velho. Ai, mano. Ah, não. Nunca acaba esse pesadelo. Pra levar pra cama de novo. Não vou levar pra cama. E se eu não levar pra cama? Meu briga. Coelhinho. O que você tá fazendo aí? Hipnotizado pela escuridão. E se eu for pra escuridão? Não dá. Não dá. Tem que levar o moleque pra cama mesmo. Olha, mas com tudo que esse moleque já faz aí, ele consegue ir pra cama sozinho. Precisa de mim? Vai, não. É, depois dessa eu vou começar a entregar uns currículos em outros lugares. Nada de cuidar de ele e do capiroto, mas não. De novo, mano. Ai, gente, que eu vou morar. Será que eu jogo o moleque na cama e saio correndo? Talvez. Pronto, tá na cama. Tá, não. Moleque, você consegue sozinho? Ah, não. Ai, ai, ai. Não tem como correr. Moleque trevido, não quer dormir na cama. Também cansei de você. Adeus. Acho que era isso mesmo. Por favor, não vá. Tarde demais. O que é isso? Acho que isso não foi uma boa ideia. Coelhinho, sai daí. Pera. Isso é uma passagem? Vai, coelho. Vai, coelho. E me espera. Mano, pior que tem esses olhos. Que tudo vê. Parece que eu tô sendo vigiado o tempo todo. É o médico. É o médico? É o médico? Cadê? Espera por mim. Ai, eu não consigo passar. Um símbolo estranho. Era o médico? Eita, lasqueira. O símbolo que tá ali é esse daqui. As outras portas não abrem, né? O que é isso? Um. Zero. Essa porta aqui. O que é isso? Ah, não. Veio de novo. Não. Você não pode se esconder. Ah, mas posso sim. Vamos ver então. Ai, o brilho tá todo mundo. Não, não tem escapatório aqui. Meu Deus do céu. Deu ruim. Não, abriu. Abriu de novo. Meu Deus, galera. Socorro. Ai. Tô preso de novo. Não, 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 não. Cadê passagem? Era esse símbolo. Não. Não era aquele símbolo. Boa noite. Aperte pra acordar. Vamos. Por que que não é aquele símbolo? Tinha outro. Apareceu outro ali. Não apareceu? Ah, véi. Por que eu já volto com o bicho na minha cara? É esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui. Isso, boa, boa, boa. Aqui apareceu outro. Eu não sei se eu lembro daquele símbolo. Espera. Bicho, bicho. Era. Ah, não. E agora? E a mão? Pira, cadê? Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Tá, 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 tá. Seta verde. O coelho. Eu confiro o coelho. 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 Ah, tá. Uma passagem secreta. Achei que o coelho tinha armado pra mim. Sai fora. Descubra. Descubra como sair. Todos os pedidos que o bebê fez. Quero comer, quero dormir. Neguei todos. Porque eu dei tudo pra ele. Aí agora fica me perseguindo. Ah. Ah. Ah, eu virei bimbi. Meu Deus. Olha, ele que tá gigante. Coelhinho, me espera. Eu tô menor que o coelhinho. Olha a portinha. Muitas referências à Alice, né? Vem. Ei, tá tudo gigante. Ele tá atirando coisa. Peraí, coelhinho. Acho que a gente tem que passar por onde o coelho passar. Cadê ele? Tá ali. Ai. Ah. Socorro. Tá tudo gigante. Que doideira, véi. E as bombadeiras gigantes. Peraí, o coelhinho. Oh, portinha, portinha, portinha. Escapamos. Escapamos. Corra, coelhinho. Você não é o único. Sempre haverá mais. Tomara que não, né? Tomara que nenhum animal caia nas mãos desse bebê. E nenhuma outra babá. Meu Deus. E agora vem o ato 3. Mas o ato 3 não teve muitas mudanças. Eu acho que não teve nenhuma mudança. Então, se você quiser conferir. Aí está. Aqui na descrição, todas as vezes que eu joguei. O bebê de amarelo. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até a próxima. E cuidado com bebês.